Outubro está se revelando um mês repleto de surpresas, deixando-nos envoltos em um turbilhão de acontecimentos e informações intrigantes. É um desafio absorver tudo o que está ocorrendo, deixando-nos com uma enxurrada de perguntas. Em breve, seremos agraciados com uma espetacular chuva de meteoros, atingindo seu pico máximo em 22 de outubro. O espetáculo promete ser memorável, trazendo consigo um fascínio cósmico que nos convida a contemplar a grandiosidade do universo. Eu sou Ana Garcia e você está no canal Descobrindo, onde compartilhamos sonhos, visões e revelações e também notícias do Brasil e do mundo para sempre manter vocês atualizados. Eu já peço para vocês apoiarem o nosso canal com seus likes e também inscrever-se em nosso canal se não forem inscritos e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Amados, existem muitas coisas acontecendo este mês de outubro e fica meio complicado processar tudo o que vem acontecendo, mas devemos ficar por dentro de tudo, pois vemos isso como grandes sinais acontecendo. E devemos com certeza estar atentos. Afinal, o que são as oriônidas? A impressionante chuva de meteoros. As oriônidas são um fenômeno celeste de grande relevância, ativas entre 2 de outubro e 7 de novembro, atingem seu ápice em torno de 22 de outubro, oferecendo uma espetacular taxa média de cerca de 20 meteoros por hora. Isso a torna a mais proeminente chuva de meteoros não apenas em outubro, mas também em novembro. O radiante das oriônidas situa-se na constelação de Órion, ao norte da cintilante estrela Betelgeuse. No entanto, os meteoros deste evento podem ser vistos em toda a extensão do céu, deslocando-se a uma incrível velocidade de 66 km por segundo. Embora não sejam os meteoros mais velozes, as oriônidas conservam sempre seu lugar de destaque. Esta espetacular exibição celeste é proporcionada pelos detritos de gelo e poeira deixados pelo cometa Umperheilen, o único cometa visível a olho nu que pode ser contemplado duas vezes em uma vida humana. Este cometa de curto período completa sua órbita a cada 75 a 76 anos, sendo aguardado para o seu próximo retorno ao sistema solar interno em 2061. Além das oriônidas, o cometa Highley também é responsável pela notável chuva de meteoros Eta Aquaridas, com seu ápice em 6 de maio. Agora, se você se pergunta se vale a pena tentar observar esses meteoros em sua velocidade impressionante, A resposta é um enfático sim. Alguns deles deixam rastros brilhantes, como faíscas incandescentes na esteira, que podem durar de alguns segundos até um minuto, criando uma imagem espetacular no céu para os observadores terrestres. Em algumas ocasiões, esses rápidos meteoros das oriônidas podem até se transformar em bolas de fogo, emitindo um brilho mais intenso do que qualquer estrela ou planeta. As oriônidas podem ser observadas tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Para uma visão mais espetacular, procure-as a uma distância de 45 a 90 graus do ponto radiante na constelação de Ório. Dessa perspectiva, elas parecerão mais brilhantes e extensas do que se você as olhasse diretamente do radiante. É um espetáculo celestial que promete maravilhar observadores ao redor do globo. Mas em meio aos eventos e mistérios que permeiam nosso tempo, é crucial também mantermos os nossos olhos abertos para os sinais de tudo o que nos cerca. Tudo indica que a proximidade da volta de Jesus está marcada nos detalhes do mundo que nos cerca. Assim como ele nos instruiu, é momento de vigilância e discernimento, pois a promessa de sua vinda se manifesta cada vez mais claramente. Estejamos prontos para receber o Salvador, preparando nossos corações e mentes para o grandioso encontro que se avizinha. A hora é agora e a esperança resplandece no horizonte da fé.